Oi, quem é lá? Minha mama, a flor de vaca da cala tem. Minha mama, a flor de vaca da cala tem. Minha mama, a flor de vaca da cala tem. Minha mama, a cor de vaca da cala tem. Enqu vorne, a flor de vaca está Tami laut e vaca sul durtte. Minha mama, a flor de vaca. A CIDADE NO BRASIL